Da Dengue, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, registra 385 casos no Paraná em apenas um mês. Neste começo de ano epidemiológico, Maringá é a cidade com mais casos positivos em todo o estado. O novo período epidemiológico da Dengue começou em agosto. Em apenas um mês, Maringá já registrou 74 casos da doença. É a cidade do estado com mais confirmações. Também são investigados dois casos de Zika vírus e chikungunha. As duas doenças têm o mesmo vetor da Dengue, o mosquito Aedes aegypti. Segundo a vigilância epidemiológica, o que explicaria o aumento dos casos são as mudanças climáticas. Julho e agosto, que costumam ser meses mais frios e secos, estão mais quentes e chuvosos. Isso contribui com a proliferação do mosquito. E essas mudanças, elas favorecem a proliferação do mosquito e, consequentemente, a incidência de casos de Dengue. O Paraná tem 385 casos confirmados de Dengue. Maringá é a maior cidade do estado com mais casos positivos da doença. São 74. Londrina tem 58. Foz do Iguaçu, 52. Curitiba teve a confirmação de dois casos. Cidades como Cascavel e Ponta Grossa não tiveram nenhum registro de Dengue até o momento. A coordenadora relembra a população que é papel de todos evitar focos da doença. Cuidar do seu quintal, do seu bairro, das suas praças, verificar suas caixas d'água, verificar os seus vasos de plantas. Mas eu quero agradecer, né?